Oi galera do Youtube, hoje eu vou ensinar vocês a fazer a casa do Bob Esponja, que é esta daqui. Bom galera, vamos lá ao tutorial. Vou mostrar os ídios que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de lã laranja, vidro, folhas de carvalho, desce, lãja de tijolos de pedra e tijolos de pedra, aqui, e é claro, uma porta de ferro. Pronto galera, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Pronto galera, vocês vão colocar 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. a gente vai colocando e subindo aqui e pronto galera vocês agora vou fazer desse jeito não pode deixar desse jeito tem que ser desse jeito mesmo que eu estou fazendo fazendo do jeito que eu estou dizendo a vocês para o seu caso ficar melhor e pronto agora você sobe mais uma fileira vamos subindo aqui uma fileira e pronto agora vocês já podem tampar aqui para ser o telhado da casa vou colocando aqui e agora vocês colocam assim nove blocos coloca subindo três e agora colocam dois e colocam um um dois e coloca um um dois e sobe um um dois e sobe um pronto agora vocês vão escolher um canto para ficar a porta eu vou escolher aqui mesmo colocar aqui a porta e pronto agora vocês vão precisar quebrar aqui e colocar o vídeo debaixo do vídeo vou colocar tijolos de pedra e sim eu vou colocar lá de tijolos de pedra e pronto galera está está aí a nossa casa espero que tenha gostado do vídeo se inscreve no meu canal e curta esse vídeo valeu galera do youtube e aí